Salve, salve galera do canal 7 gremista, definitivamente a torcida do Grêmio anda um pouco mimada, né? Anda um pouco mimada, eu sempre cito o caso do Real Madrid e do São Paulo que tiveram uma sequência boa de títulos depois que os títulos passaram a não vir, a torcida do Real Madrid e do São Paulo viraram as torcidas mais corneteiras do mundo, né? E o Grêmio também teve essa sequência boa de títulos, né? De 2016 ali pra cá e agora nós estamos passando por um processo de reformulação, né? De elenco, de entrosamento, de comissão técnica, enfim e as cornetas estão abusivas, é fora, lá um pouco mais no passado era fora o Dorico fora Paulo Luz, fora Renato, fora Tassiano, fora Cortez, fora Diogo Barbosa fora Mateuzinho, fora Jean Pierre, fora Luiz Fernando, fora Léo Pereira fora Ricardinho, fora Marcos Herman, que é o nosso vice de futebol hoje fora Filipão e fora Romildo, agora a gente tem escutado bastante pô, pedir a saída do Romildão é não ter memória das gestões anteriores que passaram pelo Grêmio, né gente? Ele tem os seus defeitos, eu acho que dá pra aprimorar ali quem sabe ter um departamento de futebol forte, né? Um departamento de marketing também a própria relação com as torcidas, né? A gente que faz aqui a comunicação do Canal 7 Gremista temos dificuldades de vez em quando pra acessar os responsáveis pela torcida, né? Gostaríamos muito de ter uma relação mais próxima isso talvez também seja um fator que tenha que melhorar mas no geral a gestão do Romildo, ele colocou as contas do clube em dia o Grêmio era um clube devedor, devia pra todo o Brasil, devia pra todo mundo estaria numa situação tão difícil quanto dos Moranguinhos hoje, por exemplo aí que deve milhões, o próprio Cruzeiro, que é o time que tá aí na Série B enfim, tem vários clubes com problemas financeiros, né? e o Grêmio estaria nessa lista e com certeza não fosse a gestão do Romildo, né? o Romildo entrou, colocou a ordem, né? nesse sentido, né? eu acho que ele tem que ter pessoas melhores ao redor dele ali principalmente nos departamentos, né? o departamento médico, né? um departamento que é extremamente importante a gente não tem notícia até hoje do Léo Gomes, por exemplo que é um lateral direito que vinha bem, vinha jogando bem e com certeza se estivesse jogando aí hoje estaria ajudando bastante porque ele era um jovem, né? lateral de 22 anos, enfim e outros setores, né? mas assim, no geral, a gestão do Romildo ela não pode ser colocada em xeque e pedir a saída do Romildo vocês não lembram quem eram os presidentes anteriores? claro, fora o COF, mas antes do COF pega os presidentes que passaram pelo Grêmio antes do COF nos últimos 15 anos é bem complicado então o Romildo veio nós temos que, né? agradecer por tudo que ele faz pelo clube com certeza e o Filipão, né? é o nome certo pro momento ele errou ali agora no último jogo contra o Flamengo ele mesmo admitiu que abriu demais o meio campo todos nós sabemos disso mas é um treinador que tá botando ordem na casa é o treinador que chegou aí quando o Grêmio tinha apenas dois pontos somados na tabela de classificação do Brasileirão agora estamos aí a um ponto de sair da zona, né? temos que ganhar esse jogo do Corinthians amanhã pra sair da zona de rebaixamento e o Filipão tá sendo muito importante nesse trabalho que tá sendo feito e com certeza eu não tenho dúvida que nós vamos sair dessa, né? fomos eliminados da Copa do Brasil praticamente, né? ontem, como eu falei aqui anteriormente estamos virtualmente eliminados mas por outro lado acho que o Filipão vai ter tempo pra trabalhar agora, né? o time, coisa que ele não teve até agora foram... desde que ele chegou era sempre domingo, quarta domingo, quarta domingo e quarta agora não agora ele vai ter jogo domingo e às vezes vai folgar a semana toda, né? sem contar que o jogo contra o Galo foi adiado, né? foi adiado esse jogo então o Grêmio vai jogar contra o Corinthians agora e depois fica duas semanas fora sem jogo eu aproveitaria esse tempo se eu fosse a comissão técnica se eu fosse a direção do Grêmio aproveitaria esse tempo pra fazer uma pré-temporada ficar ali em Viamão no Vila Aventura, quem sabe trancado ali fazendo uma pré-temporada, entendeu? de fato treinando todos os dias a parte física a parte técnica e tática e a parte psicológica eu acho que a parte psicológica é extremamente importante e muitas vezes ninguém fala isso a gente pegar aí os últimos três anos tem coisa errada tem coisa psicológica que tá errada ali, né? o fator psicológico porque a gente foi eliminado em 2019 tomando 5x0 do Flamengo na semifinal da Libertadores depois em 2020 nós fomos eliminados pelo Santos na Libertadores tomando 4x1 e agora essa Copa do Brasil uma outra goleada de 4x0 então tem que ver o fator psicológico que é um dos principais fatores do futebol hoje, né? e muitos clubes não dão bola pra isso muitos clubes têm resistência ainda a esse fator psicológico tem que criar um departamento de psicologia do esporte psicológico, né? com certeza dentro do clube tem que ter esse departamento que é de extremamente extrema importância também pro clube tá pessoal? falei mais uma vez para o canal 7 Gremista tô aqui convidando vocês pra fazer parte de estudo aqui todas as plataformas possíveis e impossíveis estamos em todas elas Instagram, Facebook, Twitter e Youtube falei e assino embaixo tchau tchau Obrigado.